O campus de Goiabeiras conta com políticas para a promoção da saúde do servidor e estudante. O órgão responsável por essas ações é o Departamento de Atenção à Saúde, localizado próximo ao teatro universitário. Relativamente à questão propriamente da saúde, o nosso serviço de enfermagem e serviço médico funciona de 7 da manhã às 9 da noite, atendendo a intercorrências, principalmente, acontecidas aqui no campus, e atendemos a servidores, a alunos, às vezes pessoas da comunidade que por aqui transitam. Se for algo que nós possamos resolver por aqui, com aferição de pressão, indicação de alguma medicação, é comum aqui picada de insetos, é comum quedas, é comum algumas questões emocionais, às vezes aluno em função de prova. Então tudo isso pode ser conduzido para cá, que nós tentamos inicialmente dar um atendimento. O departamento oferece serviços como perícias médicas e exames periódicos para servidores. Além disso, são realizadas consultas médicas nas áreas de clínico geral, ginecologia, psicossocial e odontologia. Os atendimentos são realizados por bolsistas supervisionados por profissionais da área. É uma oportunidade muito boa que a gente tem de colocar em prática tudo aquilo que a gente aprende na faculdade. Apesar de lá a gente ter atividade prática, mas longe do ambiente em si, acadêmico em si. A gente tem um pouco mais de contato com o público, um público além da comunidade que a gente atende lá no campus de Maruípe, então é muito bacana. A gente lidar com as pessoas, diversos tipos de pessoas, então é uma oportunidade muito boa. Para o agendamento de consultas, é necessário que o estudante participe do programa de assistência estudantil. Já os servidores podem marcar no próprio DAS ou ainda por telefone. Eu gosto de vir aqui porque, por causa da comodidade no atendimento, é mais rápido, você marca, você é atendido com maior rapidez, e para mim é bastante satisfatório. O UFIS na TV fica por aqui. Para sugerir pautas e saber mais sobre a TV UFIS, acesse nossas redes sociais. Até a próxima!